Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas diferenças das edições que tratam sobre a leitura, especialmente os escritos do Morte Meada e do Charles Van Doren. Essa aqui é a primeira edição do livro A Arte de Ler, publicada no Brasil em 1947. É uma edição considerada até rara atualmente de se encontrar. Foi publicada em 1947, A Arte de Ler, como adquirir uma educação liberal pela editora Agir. Então nessa primeira edição existe uma forma escrita somente pelo Morte Meada, com base na primeira edição de 1941. É uma edição que está bem deteriorada, como vocês podem ver, mas ainda dá para ler com tranquilidade, o texto ainda permanece lido. Pertenceu a um antigo juiz, o Dr. Célio Almada, e eu consegui essa edição rara aqui. Então tem aqui todo o texto da primeira edição, com toda a tradução de Inês Fortes de Oliveira. Então essa é a primeira edição publicada no Brasil em 1947. Depois disso, ocorreu outra reedição pela editora Agir, com o mesmo título, A Arte de Ler, porém com o símbolo de um olho na capa. Essa segunda edição já contém um conteúdo diferente, e é o mesmo conteúdo do livro Como Ler Livros. Então basicamente existem dois tipos de conteúdos do livro A Arte de Ler, ou Como Ler Livros, How to Read a Book. O livro A Arte de Ler, que é a primeira edição de 1941, que foi publicado no Brasil em 1947. E o Como Ler Livros, que foi publicado mais recentemente pela editora É Realização, nessa versão. Existem outras versões com a tradução intitulada Como Ler um Livro, mas que contém o mesmo conteúdo dessa edição. Então são esses dois conteúdos diferenciados. A Arte de Ler nós analisamos aqui no canal, como Ler Livros também foi analisado aqui no canal. E aqui, como nós podemos ver no índice, tem todo o conteúdo que nós já analisamos dessa primeira edição. A atividade de ler na primeira parte, a segunda parte as regras, a terceira parte o resto da vida do leitor e o apíndice. Então essa é a primeira edição. Enquanto que nessa, que contém o conteúdo mais amplo, está aqui, que contém a primeira parte, as dimensões da leitura, tratando dos níveis de leitura e tudo mais. A segunda parte, o terceiro nível da leitura e a leitura analítica. A parte 3, Como Ler Diversos Assuntos. E ainda a parte 4, Os Fins Últimos da Leitura. Então essa edição, Como Ler Livros, ela é mais completa e foi ampliada por Charles Van Doren. Então, entre ler o livro A Arte de Ler e Como Ler Livros, evidentemente o Como Ler Livros é melhor. Inclusive o próprio autor, Morte Meada, coloca dentro do seu livro, que ele não considerava na época o livro A Arte de Ler como um bom livro, que precisava ser melhorado. E a versão melhorada realmente, por ser justamente o conteúdo ampliado posteriormente com a segunda edição, é justamente o Como Ler Livros da Editora É Realização. Ainda tem a publicação do livro A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros, onde tem os diálogos do Morte Meada e do Charles Van Doren, que estão aqui todos elencados e que são normalmente colocados em uma palestra de diálogos, na verdade, entre os dois, e que foi gravada pela Inscoprede Britânica. Então, esse livro contém toda essa análise e anotações dessas conversas, que é, na verdade, um livro complementar a esses outros dois livros, A Arte de Ler e Como Ler Livros, do Charles Van Doren e do Morte Meada. Em termos de conteúdo, é importante dizer que o Como Ler Livros é o mais completo de todos, e esse livro, A Arte de Leitura, vai ampliar esse conhecimento. Tem aqui também a versão da Arte de Ler que eu imprimi, baseada no PDF encontrado na internet, que não difere da primeira edição, que é basicamente uma forma de copiada na internet, que foi impressa nesse formato para uma leitura bem tranquila. Em termos de escolha, como eu já disse, o melhor é como ler livros, porque ele está muito mais completo, possui regras mais específicas para todo tipo de leitura, e também serve como um aprimoramento. O próprio Morte Meada aprimorou seus métodos de leitura ao longo dos anos, e há uma diferença de quase 40 anos da publicação da Arte de Ler, ou do How to Read a Book, em 1941, até a sua versão posterior, que foi em 1974. Então é bem interessante saber essas diferenciações. Todas as três leituras, tanto da Arte de Ler quanto da Arte da Leitura, como ler livros, são ótimas recomendações para quem quer entender mais sobre como ler livros, quem quer se aprimorar mais como pessoa e ter uma boa educação. Então está recomendado todos esses livros. Eu gravei esse vídeo mais para mostrar para vocês os tipos de livros do Morte Meada que tratam sobre a leitura. E como eu já ressaltei, o mais importante de todos é o como ler livros. Se fosse para escolher um, evidentemente seria ele. O Arte de Ler em Segundo, por ser um protótipo do livro Como Ler Livros. E a Arte da Leitura, um livro para ampliar e complementar o livro A Arte da Leitura. Então são esses três livros considerados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. É isso. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.